Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje eu vou fazer uma parada diferente. Eu vou reagir a um vídeo de Tente Não Rir. Porque eu já ia ver esse vídeo agora mesmo. Só que daí eu pensei, porra, por que não fazer um react, tá ligado? E aqui estamos, Tente Não Rir nível hard 1. Simbora, sem mais, e play. Rapaziada, eu vou tentar o máximo não dar risada, mano. O máximo. Rapaziada, 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 rapaziada. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Tipo assim, sabe... Sabe o que que me pega, mano? Não é tipo nem o vídeo em si. Mas quando tem narração Isso me Isso me pega muito, velho Pera, meu Tô quase rindo, mano A narração é que me ferra, velho Cara, é muito a minha mãe É muito a minha É o que a minha mãe falaria pra mim isso aí Não dá não, meu filho Tá, sim Eu, eu empurro Mais voador Sou egoísta Eu não quero Olá Tão entendendo, cara? Olha a narração, velho O cara manda um bom olá Eu não quero Olá Levanta ela, Aldir Cara, ele tá muito rápido Ele vai se quebrar todinho Ué, ué Cara, o joelho dele já era, velho O cara, o cara, o cara, o cara Eu não vou nem voltar Porque senão eu vou rir, mano Olha a narração dos Mãe Oi, oi Ai, olha, parece que tem um tareco aqui Passou na minha Ai, mãe Ai, eu é Ai, 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 ai Cara, que perigo, velho Não, mas tipo assim Vamos ser sinceros Cara, o que que o cara tava pensando, velho O cara tá em cima A drava ele cortando, cara Olha o que sequela O mais engraçado é que tipo assim, ó, velho Todo mundo racha o bico em vez de ajudar, tá ligado Ok, isso é surpreendente, velho Caralho, uma mesa O mais engraçado é que você tem um monte de água Olha o que website Sim, vamos lá Toma 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 O que é isso? 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 Desligamos o pedal! Vou ficar mais escuro, porque eu vi que não vai chover mais. Olha que incrível, velho. Você está vendo aí o novo modelo de máquina, lançamento de 2016. Inovação. Além de você lavar a sua roupa, faz ecologia. E ainda ganha, ó... Musculação nas canelas secas. Mano, é incrível, velho. É incrível, mano. Olha aí, ó. Vê? Se a máquina não tem eficiência, olha. Rapaz, essa feijão é bom demais, mano. Ixi! Olha aí, ó. Já ligou a centrífuga, já. Olha aí, ó. Cara, sério, velho. Brasileiro tem que ser estudado, mano. E isso é um fato, cara. Ó, eu consegui, tá? Não ri. Quer dizer, não ri alto, né? Mas dei umas risadinhas aí. Mas, mano, ó. Se vocês conhecerem algum outro vídeo, velho, desses aqui, me mandem, velho. Porque eu racho o bico vendo essas coisas, velho. Sério mesmo, cara. Parece que, tipo assim, ó. Quando você não pode rir, tudo fica muito mais engraçado, tá ligado? Não sei se com vocês é assim também. Mas, pelo menos, comigo é, velho. Mas, enfim, rapaz. Esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros rapos e vídeos para eu reagir. Me segue no Insta para dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são bravos. Até o próximo vídeo. E falou.